Olá, eu sou a Beatriz Bitubos, mestranda da Faculdade de Educação da USP e apresento hoje o quinto podcast da série Em Movimentos pela Democracia. Neste episódio, Kimi Tomizaki, professora da Faculdade de Educação da USP, tratará de questões como a relação entre o aumento do nível de escolaridade e o alinhamento aos valores e práticas democráticos, o modo como discursos não democráticos são amparados em experiências negativas com aparelhos do Estado e a importância da escola na construção de bases sólidas para a aderência à democracia por meio de experiências de resolução de conflitos em grupos compostos por sujeitos com opiniões diversas. Vamos ouvi-la? Olá, seguidores e seguidoras do podcast Em Movimentos, nessa série agora Em Movimentos pela Democracia. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à professora Márcia Gobi pelo convite e a todos e a todas que participam no seu grupo de pesquisa e estudos. É um prazer participar, contribuir aqui com essa discussão e com esse grupo que eu prezo tanto, sediado na Faculdade de Educação, onde eu também trabalho. Eu sou Kimi Tomizaki, professora de Sociologia da Faculdade de Educação da USP e vou trazer aqui um pouco da discussão que eu venho realizando nas minhas pesquisas sobre a classe trabalhadora, educação e democracia. Então, tenho me debruçado um pouco sobre essa questão, quais sentidos? Uma pergunta sobre quais são os efeitos dos processos educativos, os variados processos educativos. E aqui, nessa fala, eu vou dar um pouco mais de peso sobre a questão da escolarização, portanto, os efeitos sobre a passagem pela escola, os efeitos da escolarização, sobre a constituição, a formação e as reconfigurações, se a gente pode assim dizer também, dos chamados comportamentos políticos. E como comportamentos políticos, aqui eu estou chamando coisas que são de níveis diferentes, né? Desde comportamentos, né? Atitudes como o voto da pessoa, que geralmente a gente caracteriza como comportamento eleitoral, o engajamento dela eventualmente em militância ou em partidos políticos, em outras formas de organização, associação de moradores de bairro, outras formas de organização coletiva, né? Por exemplo, filantropia, né? Ou opiniões, né? Que ela possa ter opiniões políticas, né? Sobre temas que estão em voga. E uma coisa um pouco mais profunda, que eu vou chamar aqui de atitudes, né? Essas atitudes, elas são, digamos aí, a substância que sustenta esses outros comportamentos e as suas opiniões. Essas atitudes estão relacionadas a valores mais profundamente arraigados em cada um de nós, que faz com que a gente se conecte, digamos assim, com alguma posição política, né? Que faz com que algum discurso político faça mais sentido para a gente do que outro, que alguma atitude política faça mais sentido que outra, que a gente se sinta mais convidado, digamos aí, a participar ou ver sentido mais numa coisa do que outra, né? Então, é esse conjunto de coisas complexas que eu estou chamando de comportamento político. Então, qual que é o papel da educação na formação desses comportamentos, né? A educação familiar tem um papel, a educação religiosa tem outro papel, a educação que a gente recebe comunitária no bairro, com nossa vizinhança, tem um outro papel, a associativa tem outro papel e a educação escolar tem um papel específico. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da questão da educação escolar, porque estamos aqui, sobretudo, falando entre professores e professoras. Então, acho que é importante, embora as outras instâncias também sejam muitíssimo importantes, né? Sobretudo a familiar e religiosa, mas é um papo, talvez, para um outro dia. Então, gostaria de falar um pouco sobre essa questão, dando destaque para a questão da aderência aos valores democráticos. Então, até alguns anos, e a gente pode dizer que talvez na última década a gente já vem com um aumento de estudos que questionam essa posição, mas pelo menos até na última década, digamos aí, a gente tem esse questionamento, mas antes disso, a gente teria um consenso que ele está perdendo um pouco da sua força, mas não completamente, digamos assim, havia uma ideia bastante generalizada, que ela ainda é perceptível, que é uma ideia de que quando a gente aumenta o nível de escolaridade de uma população, aumenta o nível geral da escolaridade, o nível de escolarização de uma população, a gente está aumentando, a gente está melhorando as condições para que o regime democrático se estabeleça, que ele se consolide naquela sociedade. Então, quer dizer, se você tem um número de pessoas, um número maior de pessoas escolarizadas, você vai ter uma democracia mais sólida, mais consistente, com raízes mais profundas, porque as pessoas mais escolarizadas tenderão a escolher mais o regime democrático e a ter uma maior repulsa pelos discursos autoritários, por figuras políticas que representam autoritarismo. Bom, nos últimos dez anos, no Brasil, já havia estudos que percebiam que havia uma perda desse ganho. O que significava isso? Que a gente estava tendo um aumento da escolarização da nossa população no Brasil, mas que essa população não demonstrava que estava ficando mais apegada aos valores e práticas democráticas. Nas grandes pesquisas de survey, né, que eram realizadas sobre o apego, a aderência aos valores e práticas democráticas. Em 2018, mais precisamente, é quando a gente, de fato, tem aí uma coisa entorta, digamos de vez. Por quê? Na eleição do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, nós temos pela primeira vez a prova, né, concreta, de que os mais escolarizados votaram na extrema-direita, né? Então, aqueles que tinham maior escolarização, né, o voto no presidente Bolsonaro teve uma característica, né, mais masculina, mais faixas etárias mais velhas, né, mais brancos e também mais escolarizados. O que não quer dizer que ele não tenha tido voto em todas as outras faixas diametralmente opostas a esse perfil? Ele teve também, né, mas ele tem uma concentração de votos importante nessas faixas aí que eu acabo de caracterizar. E ele tem uma faixa expressiva de votos entre os mais escolarizados. Então, isso aqui é bastante desconcertante, porque esse dado coloca em xeque a ideia de que os mais escolarizados sentiriam uma repulsa automática, digamos assim, em relação à extrema-direita, porque a extrema-direita representa as posições antidemocráticas, né, as propostas antidemocráticas, que nesse caso, elas eram fartamente expostas, né, defesa de tortura, ataque aos direitos humanos, ataque aos direitos das mulheres, machismo, racismo, misoginia. Então, era um leque, né, grande, assim, que não foi por nenhum momento disfarçado, por nenhum momento, digamos assim, atenuado, né, era um discurso, a gente pode acusar o governo Bolsonaro de várias coisas, mas uma das quais eu acredito que a gente não possa acusá-lo seja o estrelonato eleitoral, né. De fato, ele sempre disse abertamente o tipo de bandeira, né, que ele representava, bandido bom, é bandido morto e por aí vai. Então, essa, essa, essa extrema-direita que se mostra como extrema-direita e se elege com uma pauta de extrema-direita, com votos dos mais escolarizados, traz pra gente um problema sério, porque coloca em xeque pra gente, então, que o simples aumento da escolarização não basta pra tornar as pessoas aderentes à democracia, aos valores e práticas democráticas, e eu acho que isso é uma questão bastante importante para todos nós que trabalhamos na área de educação. Avançando um pouquinho nessa questão, então, se simplesmente aumentar o nível de escolaridade, aumentar o número de anos na escola não nos basta, o que nos falta, então, né? Então, parece que nos falta algo mais. a gente poderia, de um lado, eu gostaria de falar, mas eu não vou me estender tanto nisso, mas acho que é importante a gente falar, que seria bastante importante que a escola estivesse sempre ali trabalhando com aspectos aí da educação não formal, né? E, pra terminar, eu volto nesse assunto. Mas, antes, gostaria de falar sobre a questão da defesa da democracia propriamente dita, né? Porque o que acontece? Me parece, e daí, assim, posso estar correndo risco, inclusive, aqui, de ser um pouco injusta, mas vou colocar, inclusive, como uma provocação aí para o nosso diálogo, que, muitas vezes, levanta-se uma bandeira pela democracia de uma forma muito inocente, às vezes, muito vaga, né? Muito preocupável, sobretudo para aqueles que são os mais pobres, né? São as pessoas que estão em condições mais vulneráveis. Por que digo isso? Porque a aderência à democracia, a adesão ao regime democrático, ela nunca vai ocorrer, como nenhuma outra aderência ocorre em relação a nada, no vácuo. Ninguém adere, ninguém compra uma briga, ninguém entra, né? Ninguém pega uma bandeira e sai ali defendendo ela com base em palavras de ordem tão simplesmente. É preciso que haja algo mais. Então, por exemplo, quando a gente fala da defesa da democracia, é preciso que a gente esteja falando de coisas absolutamente concretas. E, na maioria das vezes, nós estamos falando com pessoas que tiveram pouquíssimas experiências, de fato, concretas, com a possibilidade de fazer funcionar alguma coisa do ponto de vista democrático. Porque são pouquíssimas, às vezes, de fato, nessa sociedade ainda pouquíssimo democrática, muito autoritária em muitos aspectos, que a gente vive experiências democráticas. Pouquíssimas, né? Então, a democracia, ela é muito pouco vivida. Então, num primeiro plano, é preciso considerar o seguinte. Em geral, as pessoas têm, antes da gente sair tacando pedra, quando as pessoas falam assim, às vezes, a gente ouve coisas, por exemplo, na época do regime militar, as coisas eram melhores, né? E daí a gente já quer tacar pedra. Mas, assim, a gente tem que considerar o seguinte, às vezes, esse discurso, ele vem amparado no fato de que a pessoa tem experiências muito negativas com determinados aparelhos do Estado, né? Então, uma das bases sobre as quais as pessoas sustentam ou não a sua defesa da democracia, tem a ver com a avaliação concreta dessa relação com os aparelhos do Estado. Então, é preciso considerar isso. A melhoria da defesa da democracia defende de uma melhor experiência com a democracia, de uma democracia mais eficiente, né? E isso passa, também, por uma luta aí da gente melhorar toda essa rede aí de atendimento das pessoas. De outro lado, depende, do meu ponto de vista, da vivência concreta, da experiência que eu vou chamar de experiência de enfrentamento coletivo dos problemas, né? Então, assim, grande parte do que a gente chama da vivência da democracia, ela se pauta numa experiência que é quase ausente no cotidiano, que é você poder experienciar como se dá um enfrentamento coletivo de problemas que são individuais e coletivos, porque numa sociedade democrática, numa perspectiva democrática da sociedade, a rigor, quase nenhum problema é individual, porque a gente pensa a sociedade como um todo, então todos os problemas são problemas de todo mundo. E isso, sim, me parece uma contribuição riquíssima que a escola poderia dar, porque ali, a partir do momento que a pessoa vivencia pela primeira vez, como que se constrói a solução coletiva para um problema individual ou coletivo, ela pode criar, de fato, a aderência ao processo democrático. E daí nós estamos falando de um buraco na rua, ao problema da falta de água, ou a um problema absolutamente concreto da escola, ou a um problema dentro da sala de aula que está incomodando todo mundo, porque tem um aluno batendo no outro, sabe? E ali, como é que a gente resolve coletivamente esse embate com todas as dificuldades impostas pela democracia que são construídas no diálogo, nesse difícil processo de ouvir o outro, inclusive ouvir o que eu não concordo, ouvir o divergente, ouvir o que eu não quero ouvir e tentar encontrar consensos, e não necessariamente encontrá-los, porque a política é o lugar do dissenso. Não precisamos encontrar consensos, e não encontrando consensos, vamos votar. E vamos votar e vai ganhar a maioria, e vamos aprender a lidar com o fato de que vamos respeitar também os dissenos, né? E na medida do possível, vamos encontrar consensos, e vamos lidar com as divergências, né? Então, esse trabalho, ele não é simples, ele é muito complexo. Lá na frente, quando eu digo lá na frente, é quando a gente é adulto, é mais difícil de aprender, a gente aprende também lá, mas é mais difícil. Se a gente tivesse tido essas experiências na escola, quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, jovem, a gente vai construindo aos poucos uma sociedade que vai estar em condições de aderir à democracia, porque tem predisposições à democracia. Cada vez que a gente perde uma oportunidade dessa, a gente está criando condições para, no futuro, cair em armadilhas autoritárias novamente, como essa que caímos em 2018. E são coisas ali, entre mil aspas, pequenas, que são enormes, na verdade, porque a democracia se constrói nessas pequenas oportunidades e nessas experiências. Não é no debate grande, eu não sei se consigo me fazer entender. Ela é construída no debate grande também, mas não é assim. Ah, o debate eleitoral, esse ano nós temos eleições, então vamos debater as eleições na escola, e isso é construir a democracia. Não, a construção da democracia é o cotidiano democrático, é o cotidiano do debate, do embate, da dificuldade ali, cotidiana, de se construir a disputa, a conversa, a divergência, a convergência, o consenso, o dissenso. E daí sim me parece que a escola teria uma contribuição gigantesca de construir uma socialização democrática, uma socialização para a democracia, uma educação para a democracia. Uma coisa, por exemplo, que eu deixo para já ir encerrando, que meu tempo aqui já está acabando, seria, por exemplo, uma discussão que me parece bastante interessante, uma dificuldade que depois vai ser grande a gente ver depois na sociedade civil para discutir a questão de leis e normas e regulamentos, por exemplo, seria discutir, por exemplo, o regimento da escola. Então, assim, existem normas, por que elas existem, qual que é o lugar delas, e isso tudo seria uma discussão que daria para se fazer interdisciplinarmente e envolver várias coisas ali, fazer uma discussão ampla, inclusive com simulações importantes ali de debate, mostrando, inclusive, como é que se faz uma constituinte, como é que se alteram leis e normas, ensinando, inclusive, um pouco sobre como é que funciona o nosso sistema político, que é uma outra questão, uma dos entraves que a gente tem também diz respeito às dificuldades que as pessoas têm de entender o sistema político. E, voltando só àquele ponto que eu tinha iniciado lá, que eu falei que eu ia voltar, eu acho que a escola deveria contar com parceria com os movimentos sociais para fazer essa construção dos processos da educação democrática na escola, porque isso permitiria um trânsito ali que eu acho que energizaria todo mundo. E é isso, espero ter contribuído de alguma forma, fico aí à disposição de vocês, um grande abraço!